O ministro do Ambiente do Brasil, Ricardo Salles, está a ser alvo de um pedido de impugnação feito ao Supremo Tribunal Federal por uma deputada da oposição, por o legado conluio com o lobby dos madeireiros. Ao mesmo tempo, a polícia brasileira está a fazer buscas relacionadas com as acusações de que terá facilitado a exportação de madeira brasileira para os Estados Unidos e a Europa. O presidente Jair Bolsonaro já saiu em defesa do ministro. O ministro Ricardo Salles, um excepcional ministro, mas as dificuldades que ele tem junto a setores aparelhados do Ministério Público, os xiitas ambientais, e as dificuldades são enormes. O pedido de impugnação feito pela deputada Fernanda Melchiona do PSOL, apoiado por vários partidos da esquerda, assenta nas acusações de ter desmontado o sistema de proteção ambiental, reduzido a fiscalização das terras indígenas e ainda da falta de transparência em encontros com responsáveis de multinacionais.